Eita glória! O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma beca, um melho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada A armadilha preparada, pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada Não preciso transformar Não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas vou Te ser Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor está Cuidando de mim Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto Que esse deserto Vai chegar Chegar ao fim O Senhor está Cuidando de mim E te adorar Exaltado Deus Escute Parece que está Tudo bem Não é assim? Pra todo mundo Está tudo bem Mas eu conheço Teu coração Conheço Sabe? Conheço você Por dentro E por conhecer Quantas vezes Escute? Antes de eu começar A minha obra Em sua vida Lá no ventre Da sua mãe Sabe? A tua história Eu já tinha escrito Filho Só parece Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero Toma conta Do teu coração Mas eu não perdi Mas eu não perdi Mas eu não perdi Não O controle Não Eu não perdi Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle A sua história A sua história Já estava escrita Eu não perdi O controle Não Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não Antes de eu começar A minha obra Em sua vida Lá no ventre Da sua mãe Sabe? A tua história Eu já tinha escrito Filho Eu sei Só parece Que é o fim E vai morrer E o desespero Toma conta Do teu coração Mas eu não Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Não Mas eu não Mas eu não Perdi Não Mas eu não E eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Eu não perdi o controle da tua casa não Eu não perdi o controle ainda E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Ferderão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de beterra estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute! O carpinteiro estava esquecido Ferderão ele Ferderam o mantro extrairo estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da tua casa não Só parece que está perdido Mas o controle, o controle, o controle Ainda está em minhas mãos Em João 20 e 29 diz Bem-aventurados que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle, não Não perdi, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi, não, 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 não Eu não perdi, não, 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 Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta O não perdi Aleluia! 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 Essa menina é uma bênção Aleluia! Bem sei eu que tudo podes Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Você que sabe declara isso Não se frustrarão, não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus, sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra! Aleluia! Vem sei eu que tudo podes Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te dá Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, não tema, filho meu Aleluia! E se o teu barco parecer que vai na outra área Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dano do tempo Sou eu dano daqui Sou eu dano do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aleluia, aleluia, aleluia However, eu and можно bukan on the water Escute nisso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, oh E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora, pastor É Deus Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu dono do vento, sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levar Vão até a duvida, mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar, todos vão criticar, mas Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor, me fortalecer Pois sei que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca torna Fiel é Sua palavra Pra ir no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel 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 Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Ele vai agir Loves Tânja Ele vai agir Fiel Especial D Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Estava em pedaços O meu coração O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com O que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com O que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha fé Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Me restaurou Ressuscitou Minha fé Tomou os meus pedaços E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Ele me amou Por me amar Por me amar Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro Está preservado em Deus Amadureci Os sonhos Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas Com lágrimas erguei Meu futuro é Agora eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei E aprovou Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho as águas Tenho as águas Pra voar Do céu Do céu Do céu Do céu Ele assina Ele assina os projetos Que hoje viverei Ele assinei Assina o projeto Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu já sei Eu já sei Ele assina ele Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta Onde foi perda hoje é conquista Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda hoje é conquista Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda hoje é conquista Onde foi perda hoje é conquista Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só encerca a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tenho sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tenho sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que o olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim O amanhã não te pertence, só cumpri em mim O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, obrigado, Deus O amanhã não te pertence, só cumpri em mim O amanhã não te pertence, só cumpri em mim O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Amém. 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 Amém.